Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minha com Você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano De ciclano mais ainda Prispe é que é tchau Pra inveja é tchau, tchau Tchau, tchau Bye, bye Prispe é que é tchau Pra inveja é tchau, tchau Tchau, tchau Prispe é que é tchau Pra inveja é tchau, tchau Tchau, tchau Bye Fala galerinha, beleza? Juninho na área Trazendo hoje para vocês Mais um mod qualificado aí Beleza O outro trem é muito top aí Funcionando então na versão 1.34 do jogo Beleza galera? Vou estar mostrando ele aqui para vocês Rapidamente e já já eu volto She works a night By the water She's gonna stress So far away from her father's daughter She just wants her life For a baby All on a one No one will come She's got to save Daily struggle She tells a mood, love No one's ever gonna hurt you, love I'm gonna give you all the mind, love Nobody matters like you She tells me all the life Ain't gonna mean nothing like my life You're gonna go and have a good life I'm gonna do what I got Stay up Stay up So rockabye, baby Rockabye I'm gonna rock you Rockabye, baby Don't you cry Roderina Somebody's got you You rockabye, baby You rockabye I'm gonna rock you Rockabye, baby Don't you cry ああはい Música Música E então né rapaziada, tamo aqui de volta, aqui então, beleza? Tô aqui, tô com o conjuntinho da minha empresa, no sábado, só ver aí ó, desejos instantes, sentador, aqui, aqui, tá na cidade de São Paulo, tá se ligando? Só no ponto da criança, cê tá doido? Tô aqui, então, usando o som aqui do Rafa Saundi, beleza? O som original aí da Volvo, beleza? Tô aqui no São Paulo, também tô com o estudinho lá, palmeário Camboli. O senhor só tá dando uma saída aqui, ó, pra vocês terem se ligando no ponto, olha isso. Chique demais, senhor. Então é isso aí, então né galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Se vocês gostaram aí, porque eu não gostei aí, se inscreve no canal, é nóis, beleza? Um forte abraço a todos, valeu, falou e eu fui. Pra inveja, tchau, 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 tchau.